Olá, pessoal! Aqui é o Teacher Matheus. Olá! Aqui é o Teacher Matheus e hoje é a nossa Lesson 4 from Minute 8. Nossa aula 4 da unidade 8, ok? Que é Review, certo? Review. Vamos dar uma olhada lá nas coisas que a gente viu nessa unidade. Qual era o tema dessa unidade? Celebrações. Vamos dar uma olhada lá. A gente começou com Valentine's Day, que é o dia dos namorados, Valentine's Day, alright? Depois a gente aprendeu Easter, que é a Páscoa, alright? Depois nós vimos Independence Day, que é o dia da dependência, que aqui é o 7 de setembro e lá é 4th of July. É o dia 4 de julho, alright? Independence Day, 4th of July, ok? Independence Day. Alright! Depois a gente viu Thanksgiving, que foi esses dias, certo? Ali no final de novembro. Thanksgiving, Thanksgiving, que é o dia da som de graças, alright? Que é o dia da peru e se diverte, é incrível. Depois, Christmas, Christmas, ok? Christmas, alright, guys. Que é o nosso Natal, né? Nem preciso falar, estamos quase chegando lá. Outra coisa que está quase chegando, quando o Christmas está quase chegando, é o último que a gente aprendeu, que foi New Year's Eve. New Year's Eve, que é a véspera do ano novo. New Year's Eve, que é a noite do ano novo. Alright? Vamos dar uma olhada lá. A gente tinha uma homework que falava disso, que era na page 18, era na página 18. Vamos dar uma olhada lá. Era pra gente olhar pras fotos e colocar o nome aí das celebrações que a gente acabou de aprender, aliás, que a gente acabou de rever e encaixar aí nas figuras, ok? Vamos lá. Letra A, os fogos de artifício, a noite e tudo mais. A gente lembra alguma coisa? Ah, verdade, é isso mesmo, a virada. Então, New Year's Eve. New Year's Eve, que é a noite do ano novo, que é o sol dos fogos, bem alegrão quando vira a meia-noite. Alright, letra B, a gente tem uma menina com um presente ali embaixo da árvore. É, né? Essa tava fácil. So, Christmas. Coloca lá, Christmas. Ok? Christmas. Depois, na letra C, o pessoal comendo um peru, reunindo a família, todo mundo alegre, feliz, porque o rango vai ser incrível. Thanksgiving. Thanksgiving, o dia de ação de graças. Very good. Depois, na letra D, aí o pessoal, né, entregando ali flores, um cartão, coisa linda. Um momento muito especial. Valentine's Day, o dia dos namorados. Valentine's Day, ok? Very good. Depois, a letra E, a letra E. A gente tem ali o pessoal com as bandeiras e tudo mais. Que dia que a gente costuma sair com bandeira? O dia da independência, né? O Independence Day. Independence Day. Ok? E se orgulhar aí da independência do seu país. Independence Day. Alright? Depois, letra F. Letra F. O que sobrou, né, pessoal? Vê o menino ali, ó? Coelhinhos, ovos. Easter. Very good. Easter. Que é a Páscoa. Alright? Guys, agora que a gente reveu a nossa matéria aí de fim de ano, não esqueçam, ou melhor, lembre-se que tem link do formulário na descrição. do vídeo. Alright? Pessoal, é isso aí por hoje. Goodbye. Bye. E aí E aí E aí E aí Obrigado.